Meu nome é Marcelo, sou dono do Comerci do Quando, do Tumblr. Sobre os GIFs, porque os GIFs bombam tanto hoje em dia. Eu acho que os GIFs caíram, ficaram hype, caíram na graça do povo. Antigamente eles eram cafonas, péssimos, só naqueles sites dos anos 90, com aqueles GIFs super 8-bit, pixelizados e tal. De um tempo pra cá, a expressividade do GIF, o fato da internet estar muito mais rápido, os servidores, o pessoal está com banda larga, possibilitou esses GIFs maiores de cenas, realmente, GIFs de cenas de seriares, cenas de cantoras, cenas de shows, que tem uma expressividade muito maior do que uma imagem estática e do que o texto. Então as pessoas entenderam isso e começaram a usar o GIF, isso foi um tom humorístico, e foi quando foram surgindo vários Tumblrs que faziam isso, que utilizavam o GIF nessa situação, e daí que veio o meu também, que faz esse link de situações engraçadas com o GIF. Agora dá uma dica aí pra galera que quer fazer um GIF bombar na internet. Bom, pra fazer um GIF bombar na internet, tem que ser o primeiro a lançar o GIF. Você está assistindo Big Brother, alguém faz uma coisa engraçada, você arranja, sei lá, você filma a TV, ou você põe lá pra gravar, não sei o que, e passa pro seu HD e transforma em GIF com Photoshop, ou usa o GIF Studio, o site lá que você transforma o vídeo do YouTube, ou vídeo em GIF, e taca, larga no Twitter, no FaceTime é mais difícil de viralizar, mas larga no Twitter ou no seu Tumblr que vai bombar, gente. Isso é o primeiro a lançar, todos esses outros Tumblrs, todos esses outros blogs vão replicar, vão reblogar, e você vai ficar, seu blog vai bombar, vai ganhar milhares de reblogs. Agora, pro seu Tumblr bombar com GIFs ou 100, eu recomendaria que você tenha que ter frequência de post, seja você mesmo, seja você um horse diferente, pesquise o que está bombando lá fora também, porque isso é muito importante. Às vezes você não está com uma ideia bacana na sua cabeça agora, uma coisa revolucionária, porque tudo já foi criado, é muito difícil ter uma ideia revolucionária hoje em dia. Mas vê o que está bombando lá fora, entre no Buzzfeed, no Mashable, que são sites de tendências, de últimas novidades, e vê o que está bombando, e tenta trazer isso para cá na sua realidade, não quimbar, não roubar, mas tentar adaptar isso para o Brasil, adaptar para a sua realidade, adaptar uma fórmula que você sabe que deu super certo e transformar em sua própria. É isso.